Ah, eu posso, tu não pode. Não, tu também não pode. A mim pode. Já gravou? Não, tô gravando. O que a gente tem pra gravar é o seguinte, ó. Todas as cenas que vão acontecer na sala, todas as cenas, todas as cenas... Ah, igual. Bora comigo? Quer dizer alguma coisa? Como é que tá a bateria dessa câmera aí? Tu tranquilo? Não sei, tu tranquilo. Mesmo? Não, trouxe cabelão. Tu não trouxe cabelão? Não, trouxe cabelão. Não, trouxe cabelão. Não, trouxe cabelão. Alô? Eu vou fazer uma imitação de zumbi agora pra nós? Obrigado! Eu tô gravando agora, por sinal. Desculpa por isso, mas agora que eu morri, meu destino é matar gente! Meu depoimento é o seguinte... Tchau, Marimondado! E aí, já foram? Eu tô gravando! Eu tô gravando! Vai sim, pera! Vai! Tchau, Marimondado! Tchau, Marimondado!